Eva é servidora efetiva, auxiliar de apoio educacional de uma escola municipal da Vila São Pedro e por trabalhar num distrito de Dourados, recebe acréscimo no salário pelo difícil acesso. Só que ao receber o 13º levou um susto. O valor do acréscimo não foi considerado no cálculo e ela alega que recebeu menos do que deveria. Além disso, as férias que tira em janeiro não foram pagas ainda. Eu estou com 13 anos que estou na educação e nunca aconteceu isso. A gente recebeu as férias. Agora a gente está de férias sem receber as férias. Assim como ela, outros trabalhadores também verificaram irregularidades no pagamento do 13º, mas os casos são diferentes. Daiane Alves, por exemplo, tinha um contrato temporário assinado até dezembro de 2016, mas recebeu só até novembro e nada do 13º. Falam que o contrato foi cortado, só que eu não fui comunicada em nenhum momento. E eu tenho a cópia aqui do contrato até dia 19 de dezembro. E aí agora eu vim atrás para receber, porque a gente tem conta para pagar, então não veio nada de pagamento. A estimativa do Sinted é que pelo menos 80% dos trabalhadores da educação tenham recebido com algum tipo de erro. E como os casos serão avaliados individualmente, a orientação é para que todos compareçam na Secretaria de Administração para fazer o requerimento de revisão dos valores. A administração passada deixou problemas, deixou problemas e o servidor é que está sendo prejudicado. Dessa forma nós estamos vindo aqui para requisitar, para requerer junto à administração municipal atual, que isso seja corrigido o mais rápido possível. A secretária de administração, Denise Martins, afirma que a partir dos documentos entregues pelos trabalhadores, será possível analisar se houve mesmo erro no pagamento da folha. Ela ainda afirmou que se for constatada a irregularidade, vai trabalhar para resolver o problema e quitar a dívida. Eu não digo que vão ser resolvidos tudo de uma vez só, porque dinheiro em caixa a gente não tem. Mas nós vamos estar estudando e verificando para que a gente possa fazer o melhor pelo servidor público.